Aqui é do canal Iyut, novas figuras de ação e agora vou ensinar como é que faz o esqueleto dessas figuras de ação. Hoje eu não vou ensinar pintura, apenas o esqueleto e como reveste a figura. Como podem ver, eu recortei em três partes aqui o papel. A daqui do meio vai ser o corpo do boneco. Lembrando que eu não vou fazer a escala do boneco, não vou deixar ele em um tamanho péssimo, eu vou fazer ele aqui agora. O modelo de coco que eu vou ensinar a fazer é o masculino. Quando você joga, ele vai jogando, ao invés desse jeito. Bom, antes disso eu não vou me preocupar com o tamanho, essas coisas nesse vídeo. Esse vídeo é só para ensinar a fazer mesmo. Tanto que esse esqueleto boneco não vai para nenhuma figura. Depois dos esqueletos apontos, pegamos um pouco da fita e começamos a colar. colando em meio as pernas. E depois colando em meio as pernas. E depois colando em meio as pernas. Depois dessas duas partes coladas, aí a gente vai ver o tamanho dele, como eu disse, esse aqui não foi o tamanho, mas olha, não pode ser uma ideia, esse é mais ou menos o tamanho normal tipo neto. É, dá pra ficar um pouquinho no tamanho, daí eu vou até fazer um mega sorte com esse aqui. Voltando aí, depois você nota que aqui os esqueletos não vão pular, aí a gente vai se pular os esqueletos antes de começar com o talo e o cubilo. Então a gente tem que tornar ele um pouco mais resistente. Depois de chuchufei. Feito, vamos ficar com as metas. Bom, primeiro a gente corta esse pedaço pra cá aqui, desse jeito, pra que o tamanho dele varia, que é dependendo do neto. Depois a gente faz. Depois a gente coloca ela, resistindo ele assim. Depois cortamos as partes que não vamos precisar. Provamos assim. Agora eles, agora você vê que depois desses cortes feitos, dá mais espaço pras pernas. E você já pode começar a desenhá-lo e transformá-lo no boneco que você quer. que é a partir desse ponto. As partes do baixo das pernas, eu só vou mostrar uma vez. Aqui é a mesma coisa para ambas. Você simplesmente pega uma tia de papel como essa aqui e começa a cobi-lo. É bem simples aqui. É bem simples assim. Na hora de colocar a fita, eu posso fazer as com fita. Isso é bem simples de fazer. Eu simplesmente corto assim. Tá assim. E agora, antes de terminar o vídeo, uma última recomendação. quando você for colar o corpo. Tchau, tchau.